É assim o sol, é você feliz, sem você vou voltar a viver pra mim Vai embora, deixa o contrato da vida, vou pedir pra mim e pedir Vai embora, na tua casa, na tua casa Vem cá se brigar, tem medo de nós dois Não tem mais fria, tem hoje, que a culpa não é minha Eu tinha, sem ter, sem nós dois Vai na nossa vida, que eu tenho só a vida Vai embora, vai ao meu coração, me dei, subi, me dei, saiu Eu te digo que não sei que nada, o dia é lá, o dia é lá O dia é lá, o dia é lá, a água, a água, a água, a água, a água, a água, a água A água, 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 a água. A CIDADE NO BRASIL